Então, bom dia, tarde, noite, pessoas. É mais uma aula aqui no projeto de vida da irmã Charlita. Segundo ano de... Eu sei que pouquíssimos alunos estão vendo essa aula, sei que tá. Na verdade, de acordo com a minha... Minha liberdade de... Liberdade de... Fazer... E acesso à informação. O acesso à informação me diz que zero alunos vem essa aula. Zero alunos mesmo. Então, eu tô dando falta coletiva. Eu não sei se eu deveria dar falta coletiva, já que ninguém vê, mas... É um instrumento que eu tenho pra... Dizer que tem presença, né? No caso, não presença. Claro, nota de conceito. Nota de conceito não é avaliativa, mas é... De orientação. E conceito com falta coletiva é conceito negativo, né? É um conceito que fica vermelho na nota, né? E essa aula específica, ela é uma aula de... De discussão, de avaliação e de direito... Do poder, né? Do poder da avaliação, do poder do professor. Eu quero gravar essa aula porque é importante também. Tô gravando, no caso. Só um momento. Eu tenho uma mensagem muito importante que eu tenho que descobrir se ela vai ser ou não... Válida pra mim. Ok. Primeira questão. E a segunda? A segunda não foi respondida ainda. Eu realmente preciso de uma resposta aqui. Semana de conselho de classe. Opa. Deixa eu gravar a tela novo. Semana de conselho de classe. E eu tô tendo alguns debates em relação a se eu devo ou não ministrar aula nessa semana, né? Uma das escolas que o ministro, ela falou, não precisa porque não vai ter aula presencial. Então, não faria sentido eles terem aula de contraturno online. Então, não precisa gravar, não. Tranquilo, não grava a aula. Tá de boas. Fica na tua. Numa das escolas, né? E nessa do Irmã Charlita, eu tô na dúvida. Eu tô esperando uma resposta da coordenadora. Mas, ela me respondeu de maneira mais ou menos pontual. Ali, eu interpreto que a resposta dela seja pras duas perguntas. E, se for pras duas perguntas, a aula tá válida. Então, tô dando aula, de fato, oficial, né? Mas, aí, o tema dessa aula. Como é uma aula um tanto de fim de semestre. De semestre, não. De semestre. De semestre. E aula de fechamento de nota. Então, eu vou falar um pouco sobre avaliação, sobre poder do professor, essas coisas. Eu tenho aqui o PDF pra dar o conteúdo pra vocês. Mas, eu não vou usar eles hoje, não. É uma aula estritamente teórica. Essa página, 298. PDF do Projeto de Vida do Livro do Caderno do Aluno. Caderno do Aluno. Eu não lembro o nome dele. Mas, é aquele currículo do Aprender Sempre, né? Do Aprender Sempre. Qual que é? Deixa eu ver ele. Currículo. Em ação. Currículo em ação. Então, o caderno Currículo em ação. Ele não vai ser utilizado. Acho que não vou utilizar ele hoje. Então, eu vou ministrar uma aula mais sobre o processo avaliativo, né? Como vocês dessa sala não estão presentes, né? Não estão vendo os vídeos gravados. Pelo menos até onde eu tinha registrado ali no sistema. Então, fica pra quem puder ouvir isso aqui. E entender um pouco desse debate. Que eu vou elaborar aqui no decorrer dessa aula. É um debate também que me marcou muito. Me marca muito. Porque eu já vim debatendo ele em outros vídeos do canal. No FV. Sobre o poder que a gente adquire quando vira alguém hierarquicamente superior a outras pessoas. No sentido social, né? Não no sentido existencial. Mas no sentido social, estritamente social. E esse poder, ele corrompe. E eu percebi isso hoje. Foi assim. Um grande aprendizado. E um grande trauma ao mesmo tempo. Que eu vivenciei hoje de manhã. Por vários motivos. Eu queria registrar isso. Porque de fato é importante pra mim. Falar pra mim mesmo sobre isso. Não é pra ninguém ouvir. Pra mim registrar isso pra mim mesmo. Pra no futuro eu ouvir de novo e pensar. Será que eu me tornei um professor? Um professor que não pisca mais. Que dá nota sem sequer pensar duas vezes. E eu percebo isso dentro de mim, sabe? Que quando eu vou dar nota eu quero punir o aluno. Eu quero ser rigoroso. Eu quero dar uma nota vermelha. Eu quero ser sincero com a qualidade que eu estou interpretando do trabalho. Ou interpretando da existência do aluno. Que é o próprio trabalho dele que ele entrega. Que é a própria vida dele escolar, acadêmica. E eu percebo por vezes como alguém vingativo. Alguém agressivo. Alguém ancoroso. E eu sempre vou contra. Eu luto contra a mim mesmo o tempo inteiro. E eu quero saber se no futuro eu vou me tornar um... Alguém anestesiado. E que eu puxe o gatilho sem pensar. Porque o que eu percebi hoje é que a grande maioria dos adultos puxam o gatilho sem piscar. Eu fiquei aterrorizado. Sinceramente, eu fiquei aterrorizado. Eu vou usar um paralelo que eu não gosto de usar. Mas eu vou usar daqui a pouco. Fiquei aterrorizado. É uma situação que me deixou... Cabisbaixo. Triste. Melancólico. Ao mesmo tempo... Teve uma coisa que eu fiz também ali. Que eu tive que fazer um debate interno sobre umas questões. Eu vou explicar também. E nossa, mano... Foi como se eu estivesse engolindo agulhas. Foi... Dói, cara. Dói muito. Viver na sociedade dói. Viver nesse tipo de contexto dói. Eu não sou nenhum dono da verdade. Dono do poder nem nada. Mas eu penso sobre as coisas do raciocínio. Eu quero elaborar uma teoria aqui. Uma expressão, né? Sobre o que aconteceu. Para explicar o que é a avaliação. E para explicar o que é o poder. Porque eu vi descaradamente na minha cara. Eu já sabia disso, na verdade. Eu já vi várias vezes. Mas... Hoje eu presenciei de novo isso. Isso me deixa... Realmente ferido. Vou ver se ela respondeu uma pergunta aqui para mim. Talvez ela seja aquela segunda pergunta. Ah, não. É. É outra questão de outra escola. Essa aqui, no caso. Eu vou ficar numa escola específica. Fazer o conselho mesmo. É uma outra questão importante aqui. Que eu acabei de dar spoiler para vocês também. Sobre outras questões que eu estou abatendo aqui. Porque é uma época muito turbulenta. É época de conselho de classe. Como eu tenho quatro escolas. Elas batem os horários. Eu tenho que perguntar de uma escola para outra. Se bater o horário. Qual eu dou a preferência, né? Porque eu não posso estar em duas escolas ao mesmo tempo. E aí eu vou reunindo informação. Para tomar ações o máximo possível respaldadas. E adequadas segundo o contexto. E eu estou reunindo todas elas agora. E de acordo com o que eu entendi. Bem, eu entendi das respostas. Eu vou cumprir todas as designações. De acordo com o que eu consigo interpretar. Então eu vou fazer o possível para não me prejudicar. E para fazer o meu dever. Como profissional da educação. O meu dever de estar ali. Cumprindo alguns regimentos escolares. Do melhor modo possível. Eu não gosto de vacilar. Se eu vacilar. Eu não tenho nada contra ser punido. Ah, tipo assim. Teve um dia mesmo que eu perdi um ATPC. Porque vacilei. Esqueci completamente dele. Perdi um ATPC. Falei. Ah, dá bolinha para mim. Não tem problema. Não vacilei mesmo. Dormi no ponto. Assim. Erro meu. Não vou. Não vou tapar nas costas. Não preciso de amizade. Errei, cara. Acontece. Então. Eu errei. Eu levo o prejuízo. Eu assumo o prejuízo. Eu tenho que assumir. Não tem essa de não assumir. É claro que tem muitas regras injustas. O mundo é injusto. E eu vou debater isso aqui também nesse vídeo aqui. Que é uma aula extra para vocês. Que é uma aula de fim de semestre. De bimestre, né? Então é o seguinte. Avaliações, né? Primeiro, o que é avaliações? Para vocês que, no caso da classe, que não está vendo o vídeo. Para vocês, infelizmente, eu não posso avaliar positivamente. Porque é hipócrita. É mentira. Vocês não existem. E vocês nem mandaram mensagem. Nem buscaram, correram atrás. Nem foram falar com o professor. Com a coordenação. Eu sei que às vezes é um pouco injusto falar isso. Mas vocês são, sim, relapsos como alunos. E eu sei porque eu sou também. Tem uma força dentro de mim que quer mandar tudo para puta que pariu. E fazer as coisas do meu jeito, sabe? Ignorando as regras, os acordos sociais. Ou as pressões. E a escola como um todo. Que é um habitat extremamente opressivo. Mas não pode, sabe? Você pode... Você tem que assumir responsabilidade pelos seus atos. E se você, por livre e espontânea vontade, não tem trabalho. Não tem impedimento. Não tem nenhum tipo de coisa que te impeça de, pelo menos, mandar mensagem. Conversar com o professor. Mas menosprezar, ignorar e fingir que não existe uma aula que está sendo dada de contraturno. Porque você quer que ela não exista. Realidade ainda existe. Você não pode apagar ela. E a realidade, ela... Quando você fala, olha, não quero que o vulcão entre em erupção. Você não vai controlar o magma terrestre. Por que você não quer? Você não tem essa força. No mesmo modo, você está num contexto social de pressão. Onde você não pode falar. Não quero que essa aula exista. A aula existe. Se você não entra em contato com o professor. Se você não tenta ver de maneira síncrona ou assíncrona. Se você não dá um sinal de vida. Eu não posso fazer nada por você. E aí também erro meu. E erro do sistema. Porque o sistema é extremamente injusto. Você pode culpar o sistema, sim. Mas você não pode se eximir de culpa também. Porque você, em grande parte, está vinculado às decisões. E as consequências das decisões, a responsabilidade das decisões que você toma na sua vida. E não é esse tipo de coisa. Tipo, ah, faço o que eu quero e não tem problema. Tem consequência. A escola é um regime de hierarquia. É dogmático. É violento. E eu vou falar disso agora também. Porque eu também estou sofrendo violência. Mesmo sem querer. Do sistema de cátedra. Do sistema de professores. Não é tanto sem querer, na verdade. Alguma coisa é bem por querer mesmo. Então, eu entendo por que eu também estou na posição de vocês. Eu sou um ser humano social. Vinculado estritamente a uma realidade extremamente opressora. Extremamente irracional, por vezes. Extremamente injusta. E eu vou explicar um pouco melhor a situação, conforme eu estou falando. Mas o que eu posso dizer sobre a avaliação da matéria específica do projeto de vida. E de outras matérias que não tem aluno. É que eu não posso proteger as pessoas, assim, 100%. Eu não posso mentir muito. Porque o sistema está me vigiando. As aulas são gravadas. As aulas estão aqui. Se elas existem e vocês não existem como alunos. Vai ter um processo burocrático. Não sei se de apaziguamento da situação. De compensação das faltas. Se isso aqui vai para o boletim ou não. Não sei. Para o currículo ou não. Não sei. Não sei que tipo de implicação tem essas faltas enormes. Que vocês têm aqui nas contraturnas. Se prejudica vocês no futuro. Por uma espécie de reprovação. Por N.com. Tendo um comparecimento. Por estourar faltas no ano. Não sei. Não tenho a mínima ideia. Para mim é tudo novidade. É como se fosse uma bomba atômica. Explodindo. Eu não sei. As consequências a médio e longo prazo. Assim. É muito novo essas coisas de aula de contraturno. Começou agora. E não está sendo aceito. Das turmas que eu dou aula de contraturno. Apenas alguns. Cerca de 10 alunos. Já falei aqui. De 250. 290 alunos. Não sei a média total de contraturno. Alunos que eu tenho. Mas 10 deles no máximo. Vem alguma coisa. E alguns. Nem dá para saber. Como eu falei. Para as aulas são todas bugadas. Dá para você burlar a aula. De jogar o celular na cama. E fingir que viu. E ganhar a presença. E aí você faz uma atividade de qualquer jeito. E empurra. E são atividades que. As aulas de contraturno. Elas não tem uma avaliação de número de 0 a 10. Essa está avaliação de conceito. Então o conceito não reprova. O conceito é simplesmente uma ilustração. Num boletim. Que diz se você foi ou não. Engajado na matéria. Pode dizer assim. Então é um monte de coisas que desempoderam. E é bom também desempoderar um pouco. A da autoridade do professor. Porque o que eu vou falar aqui. É a autoridade do professor. E no quesito avaliação. Nesse caso dessa matéria em específica. É um projeto de vida particular. De vocês e meu. Como vocês exercem o poder. Vinculado às necessidades de exercer o poder. O poder tem que ser exercido. Porque você existe. Se você existe. Você tem que manter-se vivo. Então você vai exercer o poder. Na sua sobrevivência. Seja para conquistar o seu alimento de cada dia. A sua água de cada dia. A sua moradia. A ausência de frio. A possibilidade de estar aquecido. Estar protegido. De não estar carente de N modus. De ter se possível. Um atendimento médico de qualidade. Uma educação de qualidade. Um transporte de qualidade. São os princípios cívicos mínimos. Da constituição brasileira. Da constituição dos bens humanitários. Mínimos. Do nosso entendimento como espécie humana. E claro. São respeitados. São assim. Só utopias. Mal e mal e postas em prática. Corrompido. O mundo é escroto ao extremo. E ele não é escroto ao extremo. Só porque o sistema é escroto. E não consegue atingir um ideal adequado. De jurisprudência. De ordem. De regras. De leis. Mas porque as pessoas que executam as leis. Sejam elas os juízes. Ou sejam elas a população. Caótico. É conflitivo. É competitivo. É sempre uma guerra constante. A regra lá não é universal nunca. Você sempre está ali. De acordo com a sua opinião. De acordo com o seu ponto de vista. Querendo que a sua liberdade. Seja otimizada. Seja inflada. Seja. Como é que a palavra? Privilegiada. Uma liberdade privilegiada. Onde você tenha status. Onde você tenha vantagens. Isso é comum. Generalizado a todos os seres humanos. Em geral. É bem assim. Estou fazendo uma generalização. Bem grosseira. Mas é isso mesmo. Sabe? Sempre o privilégio da sobrevivência. Da dignidade. Do prazer. Da felicidade. E isso tentando fazer um bembolado coletivo. Que é o que a gente entende por democracia. Por vida em sociedades complexas. Sociedades coletivistas. Comunitárias. E na prática. Sempre fica bagunçado. Quando a quantidade é grande. E quando você elege representantes. E pessoas que tem ali. N interesses específicos. Sejam as pessoas quem forem. E agora indo para a aula. De verdade que eu estou divagando um pouco. Foi mal por isso. Mas acabo pegando um fio da meada. E vou embora. Mas voltando um pouco para o campo da avaliação. E da autoridade. E do poder do professor. Explicando um pouco o que aconteceu hoje de manhã. Então está no conselho. O conselho. Um pré-conselho. É um modo onde os professores entram em um acordo. Em relação às notas dos alunos. Só que tem o seguinte. Depende muito da coordenação. Da direção. E dos ditames ali. De como você gerencia. As indivíduos. Os indivíduos professores. E o círculo de acordos e coletividades. E acordos coletivos dos professores. Em relação aos alunos. E aí que é o ponto. Cada professor tem a sua matéria. Exerce a sua autoridade. Em dar os conteúdos. Em ministrar. As suas dinâmicas. Em propor. As metodologias de avaliação. E avaliá-las. Dar a nota de 0 a 10. E essa avaliação é diretamente ligada. A uma qualificação do grau de humanidade. Do grau de qualificação. Positiva ou negativa da existência. Que é o aluno. Daquele indivíduo especial. Que é hierarquicamente mais frágil. Que é hierarquicamente submisso à escola. Está submetido a uma grade de ensino. Grade mesmo. A palavra tem que ser forte. E tem ali um monte de ditames. De comportamentos sociais adequados. E inadequados. Que ele vai sendo. Entre aspas. Adestrado. Ou menos. Influenciado. Ou pelo menos. Educado. Aculturado. Pode dizer assim. Na cultura escolástica. Na cultura do ensino básico. E por vezes. Os alunos. Eles vão se traumatizando. Como eu falei. Em várias FVs aqui. Vão se rebelando. Por N motivos. Circunstâncias familiares. Circunstâncias de amizade. Circunstâncias de pura liberdade e rebeldia. Circunstâncias de conflito. Com pessoas das mais diversas. Que exercem também a sua liberdade. Chamada de aula. De professor. De aplicação de conteúdo. E sem querer. Ou às vezes por querer. Agride o outro. Porque o outro não é apto. Ou não está adequadamente equilibrado. Segundo os critérios e circunstâncias. Que o próprio adulto. Não sou hierarquia. E seu poder estabeleceu. Como por exemplo. Ah. Você não tirou nota boa na prova. Ah. Você não se comportou adequadamente na sala de aula. Conversou demais. Ou você quer fazer bagunça. Ou você está usando drogas na escola. Não é permitido. Ou você está fazendo alguma coisa inadequada. Segundo os critérios morais. Como ficando com a mina que você gosta. Ou com a menina que você gosta. Na escola. Às vezes fazendo coisas assim. Para maior de idade mesmo. De fato. Tem aluno que se entranza e trepa na escola. Todo mundo sabe disso. Acontece. Tem casos. Para lá e para cá. De adolescente grávidas. Ou situações ali. Ambíguas. Onde se dá uma brecha. A liberdade individual. Vira do avesso. E eles exercem a liberdade deles. Não tem pai. Não tem professor. Não tem nada que faça. Com que eles não exerçam. É simplesmente a liberdade de existência deles. E pode sim ter vários distúrbios. Distúrbios entre aspas. Liberdades. Autonomias. Que os alunos tomam. Que não são adequadas para um contexto adulto. De normas. E de cultura escolar. Pode dizer assim. Mas isso é hipocrisia em certo sentido. Porque a gente é isso. A gente é liberdade natural. Vinculada a contextos de privação. E de regras sociais. Então. Como educar os alunos. Para eles se sentirem aptos. E não apenas aptos. Mas dentro de um diálogo. De um contraste. Não de hierarquia. Mas de respeito mútuo. Onde ele entenda que tem lugares e momentos. Para cada coisa. Onde ele entenda que a punição. Não é uma punição de verdade. É apenas uma espécie de diálogo. De calor humano. Para que ele interaja com a mesma cultura. Que está vigente na sociedade. Que não tem que se punir ele. Por causa ele não adquirir a cultura no tempo certo. No momento certo. Então tem que cair por terra. Todo o sistema de notação. Tem que cair por terra o sistema de notação. Acho que o sistema é extremamente opressivo. Extremamente inadequado. E hierárquico. E brutal. Que dá um poder. De contrapartida para o professor. Que eu vou falar a verdade. Eu sinto falta desse poder. Em eletiva. Eletiva e projeto de vida. E outras matérias que são matérias que não dão nota. Me deixam desempoderado. Eu me sinto sem garras e presas. Eu me sinto fragilizado. Frente e ao contrário da sala. A sala eu tenho que ter muito mais jogo de cintura. Tem que ter muito mais capacidade de diálogo e diplomacia do que eu teria. Porque eu não tenho a chantagem da nota. Eu vou ser sincero. Eu usei na cara de pau a chantagem da nota. Numa turma que eu estava fazendo de teste. Eu estava fazendo um teste científico mesmo. Para ver até onde eu conseguia ganhar a concordância. Manipulando-os mesmo. Fazendo uma jogada de onde eu dou nota de graça para eles. E vou tirando pontos. Fazendo um esquema de RPG. Uma mestragem na sala de aula. Para ver até onde eu consigo ser permitido a interagir com eles. Para não perder completamente o laço de controle. E ficar ali como se fosse alguém ignorado na sala. Que já aconteceu comigo várias vezes. Principalmente em matérias de eletiva. Onde eu não tenho esse poder da nota. Eu não tenho essa violência específica. Eu falo para os alunos. Eletiva não é nota. Eletiva é conceito. Eletiva é a matéria que visa. Agora você está na aula de projeto de vida. Mas eletiva também é a mesma coisa que projeto de vida. E visa apenas dialogar com vocês. De acordo com o interesse de vocês. É uma relação sem hierarquia nesse sentido. E eu particularmente gosto da ideologia dessa tendência. Dessa intenção. Na prática ela desempodera bastante a mim. Eu não tenho o poder de controlar o aluno através da nota. Eu não posso puni-lo. Se ele está com presença ele não vai repetir. Se ele está na aula ele não vai repetir. Então eu tenho que de fato entrar em um acordo com o aluno. É inviável ter uma aula. Se eu não entrar em acordo com o aluno. Eu já estourei e explodi várias aulas. Porque os alunos não queriam ter aula. Eu falei beleza. Ganharam. Vamos focar de boas aqui. Porque eu não tenho o que fazer. É incontrolável. E mesmo em matéria com nota. Você perde o controle. Fica incontrolável a situação. E como é que funciona quando você tem alguma autoridade. Algum tipo de poder hierárquico. Chamado nota. Chamada avaliação. Sobre o aluno. Que é a punição de repetir ele de ano. De jogar ele na diretoria. De colocar os pais contra ele. De traumatizar ele. Dizendo que o futuro dele vai ser um lixo. Porque ele não sabe o conteúdo. Que ele não vai ter espaço no mercado de trabalho. Que ele não vai ter espaço na vida adulta. Que ele vai ser um ignorante. Que ele vai ser medíocre. Entre outras coisas. Que vai acumulando na cabeça da pessoa. Eu quando eu era adolescente. Era isso. Você tira nota. Para você ser inteligente. Você é inteligente. Para você ser alguém na vida. Você é alguém na vida. Você ganha vários vínculos materiais. Privilégios materiais. Privilégios financeiros. Privilégios sociais. Privilégios emocionais. Você pode ter posse. Pode ter dignidade. Pode ter felicidade. Você compra as coisas. Sabe? Então a nota é como se fosse um degrauzinho. Um instrumento dado para o aluno. Como se fosse um presente. Uma espécie de adestramento mesmo. Onde você dá um benefício. Para ele se comportar adequadamente na sociedade. Para ele aprender a ter uma disciplina. E se tornar uma engrenagem depois. Que é uma engrenagem que é um funcionário da máquina social. Esse funcionário da máquina social. Ele vai ganhar um salário. E esse salário vai dar uma dignidade de compra para ele. De sobrevivência. Uma dignidade de consumo. Isso ele se torna um completo adestrado capitalista. Que é um proletário. É a lógica da escola. Eu já expliquei em várias aulas isso. A escola é um tripézinho. De disciplina militar. De ideologia religiosa. De crença sobre o conhecimento. Sobre a fé no conhecimento. Que vem da igreja. E de esclarecimento burguês. De consumo. E de gradação burguesa. Como é que era a lógica burguesa? É a lógica da fé. A lógica da disciplina. E a lógica do status. É o status. O renome. O valor está na burguesia. O valor social. O status quo. De ser melhor. O ego está na burguesia. E não apenas isso. Está também. A produção de ferramentas. Você é capacitado na escola. Para se tornar um instrumento da burguesia. Para se tornar uma engrenagem na sociedade trabalhadora. Então você é capacitado. Instrumentalizado como aluno. Para exercer uma função de trabalhador. De mão de obra. E por isso que serve a escola. Para mecanizar você como mão de obra. E como valores burgueses. Valores burgueses de consumo. De tradição. De valorização do meio. Valorização das coisas. As posses. De propriedade privada. Entre outras coisas. A disciplina militar. Que é a hierarquia. A rigidez da ordem e da disciplina. Que é a instrumentalização. Onde você tem domínio e controle. Sobre aquilo que é mais fraco. Ou mais frágil. Que você usa isso como opressão. Para guiar e moldar a forma humana desse indivíduo. E a religião para ele acreditar naquilo que ele está sendo oprimido. Para acreditar naquilo que está agredindo ele. Moldando ele. Que é a fé. A fé no conhecimento. A fé no esclarecimento. E na prática é a cultura. A cultura é isso. A cultura acadêmica mesmo. A cultura do conhecimento da geografia. Da história. Da sociedade em geral. Da matemática. Das humanidades. Das biológicas. Das matemáticas. Exatas. Todas as áreas do conhecimento tem isso. É a fé junto ao conhecimento. É a crença. É a valoração do conhecimento. Isso vinculado à burguesia. Que é o valor no conhecimento. O valor mecânico sobre o conhecimento. Vamos dizer. O fordismo do conhecimento. Pode dizer assim. A hierarquia acadêmica. A hierarquia do esclarecimento. Que é vigente na academia. Na formação da faculdade. Entre outras coisas. Isso na escola. É a rodo. Onde eu saí. Para onde eu vim. Está perdido aqui. Mas voltando um pouco. Aí quando eu pego uma situação. Onde a nota. Lembrei. A nota é um instrumento. É um chicote. É um modo de gerência. Da realidade do aluno. É uma gerência que visa. Sei lá. Dá para ele. Aquilo que você aprende. Na psicologia básica. Que é o. É o doce. O chocolate. Reforço positivo. Reforço negativo. Reforço positivo. Reforço negativo. E nisso você vai criando o indivíduo. Literalmente criando o indivíduo. Segundo o reflexo. Que você deseja que ele seja. Vai programando. Ele é um código de programação social e cultural. E a escola é isso. A escola é isso. Você tem nota. Você ganha uma boa nota. Eu vou ficar feliz. Porque o professor passa uma nota na cabeça. Dá vista no seu trabalho. Isso vai viciando. Viciando mesmo. Eu não dou vista no trabalho dos alunos. Eu não dou nota no trabalho dos alunos. Eu entrego de volta. Eles são totalmente. Ficam putos comigo. É professor. Cadê o meu comentário? É professor. Cadê a minha estrelinha? Porque eu quero que você me reconheça. Sabe? Mas eu reconheço você. Eu dei nota para você. Está lá no sistema. Mas não precisa desse reforço constante. Para você sentir com o ego inflado. E sentir motivado para continuar trabalhando. Porque é assim que funciona. Você vê o conhecimento como algo que é uma fé. Uma crença. Uma disciplina em buscar a meta. Que é buscar o respeito do professor. O respeito coletivo ali. Da hierarquia na sala de aula. Da hierarquia na escola. Da nota no vestibular. E também você se torna uma engrenagem. Um mecanismo refém dessa situação. A vida inteira. E eu estou reforçando. Dando notinha. Dando visto para a galera. Porque isso reforça. O que eu estou fazendo na minha sala beta. Que de experimento que eu estou testando. Eu estou testando um aprendizado coletivo. A sala é responsável coletivamente. Vocês tiram notas coletivas. Então você tem um ambiente coletivo. Respeito coletivo. Com coisas coletivas. Para você não ter individualidades. Para você se entender como unidade. Para tentarem dar nota para distribuir pontos uns para os outros. Corrigir o trabalho uns dos outros. Avaliar internamente. Terem responsáveis uns pelos outros. Inflarem a vida uns dos outros. Dignificar a vida uns dos outros. Eu estou tentando isso na sala. Malemar ele está dando algum resultado. Mas não funciona tão bem. Porque eu estou tentando agora. Um beta. Isso é completamente beta. É um experimento da minha parte. Fazer um experimento científico com a sala. Literalmente um experimento científico. E também ele tem interferências. Que as interferências são o sistema. É a vida escolar. Enquanto eu estou reforçando uma coisa. Outros professores reforçam coisas contraditórias. Enquanto eu não estou dando uma estrelinha e visto num caderninho. Outros professores estão dando. Então eu estou lutando contra o fluxo. Então o meu fluxo é mais fraco. Se o meu fluxo é mais fraco. Eu estou perdendo a guerra. Se eu estou perdendo a guerra. Quem está sendo aculturado. É o aluno do modo X. Da especificidade X do professor X. E eu não tenho como vencer essa batalha. Porque eu estou sozinho. Eu não tenho como convencer os meus pares. Por que eu não tenho como convencer os meus pares e professores? E aí voltando para o assunto de hoje. Hoje foi um pré-conselho. Um pré-conselho onde você vai lá e define as normas. As diretrizes coletivas. Para ver qual nota você vai dar para cada aluno. Só que como eu falei. Eu sou professor de uma matéria. E você é professor de outra. Aquele é de outra. Aquele é de outra. Cada um tem uma vivência com o aluno. O aluno que tira 3 com você. Pode tirar 10 comigo. O aluno que tira 10 comigo. Pode tirar 3 com você. Ou eu não dou nota vermelha. Se eu desce nota vermelha. Se eu desce 4 ou 3 para o aluno por alguma coisa. Eu não quero dar nota vermelha. Eu não vou dar nota vermelha. Mas por acaso eu desce nota vermelha. Desce 3 para o aluno. E você fosse de outra matéria. Sei lá. De matemática. Ele foi na prova de matemática. E acabaram de tua prova. Como é que ele não vai tirar 10? Mas em filosofia ele simplesmente olhou para a parede. Não entregou trabalho. Não fez nada. E tem aluno que odeia filosofia. Ou odeia matérias vinculadas a essa área. Eu já tive alunos assim. E o aluno me mandou a merda. Mandou a puta que pariu. Várias vezes. Falou. Cara. Isso aqui está falando um monte de lixo. Eu sou testemunho de Jeová. Não quero ver essa bosta. Falei. Beleza cara. Você precisa ouvir. Pode sair da sala. Mas eu não quis sair. Porque ele estava se sentindo oprimido. Eu não estava expulsando ele da sala. Falei. Olha. Eu tenho que dar aula para os 40 alunos. Eu não posso dar aula só. Eu não posso. Por sua culpa não dar aula. Sabe. Eu tenho que dar aula. Então. Eu vou ministrar a aula. Desculpa se estou te incomodando. Eu estou te agredindo aqui. Não é a minha intenção. Você pode sair da minha aula. Por favor. Entendeu. Até que eu fui um pouco meio grosseiro na situação. Porque eu estava sendo pressionado. E estava sendo acuado. Pela vontade e ímpeto dele ali. Então eu não fui educadinho não. Eu fui meio tenso assim. Não foi 100%. A minha intenção era essa. Mas não foi assim. Tudo bonitinho. Não. Não é um discurso de. Ah. Utopia romântica. Não. O negócio teve treta. Teve atrito mesmo. Porque eu me senti ofendido. Pelo me ofender. Ele me ofendeu. Machucou. Chegou assim. Ele me mandou a merda. Eu fiquei. Puta. Doeu. Sabe. Não é assim. Eu não sou barata. Eu não tenho sangue barata. Mas eu me controlei. E fiz um bem bolado ali. Daí eu fiz uma conversa com ele. Depois a gente tretou. Brincou algumas vezes. De novo. Depois das outras aulas. Que eu dei para ele. Ele era aluno que era eventual na sala também. É pior ainda. Nem era professor da sala dele. Ele era eventual na sala dele. Mas eu queria dar aula. Porque eu queria ensinar alguma coisa. É o ímpeto de professor. De querer ajudar as pessoas. E acabar piorando a situação. Às vezes acontece. Mas enfim. Voltando um pouco. Então. Quando você é professor. Você tem autonomia sobre a sua avaliação. O que é um conselho? Um conselho delimita alguns fatores coletivos. Para você interferir. Numa avaliação final do aluno. Que aí do primeiro bimestre. Tem aquilo lá. Você não pode reprovar muito. Que dá problema. Reprovar a nota muito baixa no primeiro bimestre. Você não pode dar nota muito alta. Porque nota muito alta. Deixa mal acostumado. Você não vai lá e dá uma nota 10. Entretanto. Eu não sou você. Você pode sugerir isso para mim. Mas você não pode me obrigar. Eu tenho liberdade de cátedra. Não é você que está na minha turma. E vai ver que o aluno merece 10. Isso acontece. O aluno é aluno competente. Tem alunos meus que são ótimos debatedores em filosofia. Me quebraram várias vezes em aula. Eu sou um pouco arrogante. Não vou negar isso. Às vezes eu sou um egocêntrico. E o aluno chega e fala umas coisas que me arrebentam. Eu olho ferrou, cara. Arrebentou. Me tirou do chão. Isso aconteceu várias vezes. Em aula de letivo e em aula de filosofia. Algumas vezes eu vou na onda do aluno e brinco um pouco. E acaba até sendo agressivo. No sentido de argumentativo. Porque eu sou argumentativo. Eu sou um pé no saco. Quem está acostumado com o canal do YouTube sabe que eu sou um pé no saco. Eu argumento bastante. Aí eu começo a fazer um debate. Isso aqui eu sou bom em debate. Aí eu começo a chegar em paradoxos e contradições. Que é o básico do básico da filosofia. Que é a retórica e dialética. Eu domino a retórica e dialética do meu jeito. E eu tenho mais experiência intelectual com o aluno. Então eu coloco em paradoxos. Eu coloco ali em contradições. É bem socrático mesmo. E não é por maldade não. Não estou ali querendo ser o dono da verdade. Eu até falo para eles. Não quero ser o dono da verdade. Mas vamos debater sem medo de se machucar. Aí as pessoas se machucam. Porque elas não gostam de ser agredidas. Agredidas entre aspas. De ter a sua verdade empugnada. E não vencer o conflito. Eles gostam de ter um brilho nos olhos. Eu estou respeitando o aluno. Mas ao mesmo tempo eu também não estou respeitando. Porque eu estou enfrentando a visão de mundo dele. Isso é conflito humano. É normal. Não tem como evitar. É dois modos de argumento. Eu debati tanto. Tive tantas tretas com tantos amigos no curso de filosofia. Com os meus melhores amigos de curso. A gente tretava o tempo inteiro. Assim por vários motivos. Só que não era uma treta violenta. Com xingamento. Normalmente. De vez em quando não acontecia. Mas caiu o nível da discussão. Mas eram umas coisas de argumentação. Elaboração. E não tinha fim. Era debate em semana de debate. Por dias. Semanas. Horas. Argumento em semana de argumento. Textos gigantes. Páginas e páginas. Debatendo. Porque a gente era louco. A gente tinha que debater um assunto. E é assim. Eu vi eles tretando entre eles. De longe. Como observador. E de vez em quando era eu também na rodada. Eu evito fazer isso. Fiz isso no blog da M21. Fiz isso com alguns colegas aqui e ali. Eu parei com isso. Eu parei de tretar. Eu parei de argumentar. Se não dá. Porque a autoridade é... O diálogo não é possível. Se o acordo... Ai, caramba. Batei a mão aqui. Se o diálogo não é possível. Se não tem como entrar num acordo. Eu não vou bater na parede. Não vou dar soco. Não vou dar murro em ponta de faca. Não vale a pena. É estresse. É desgastante. Então eu parei. Fica aí com a nossa verdade. Também não vou dizer que a sua verdade está errada. A minha também não está certa. Vamos tentar sobreviver em acordo sem debate. Vamos ver aí. A menos que caia num campo onde a gente tenha que, de fato, entrar num acordo porque não tem como. Deixa rolar. E aí o ponto é... Nesse conselho tem que ter um acordo. É impossível não ter um acordo. E qual que é o ponto que eu quero dizer aqui? É que o acordo é hierárquico. Professores mais veteranos, que tem mais peso e voz. E os professores coordenadores, que eles tem mais hierarquia. E definem o norte, que é a regra que vai definir se o professor vai ter ou não. Que é baixar ou aumentar a nota de aluno. E está invadindo o meu território de aula. E está invadindo a minha relação com o aluno. Está invadindo a minha intimidade no sentido de critério subjetivo de avaliação. Está invadindo a minha autoridade. Está aniquilando a minha liberdade de cátedra. A minha liberdade de seguir o meu parâmetro individual. De dar a nota que eu estou acreditando que um aluno merece. Pelos meus critérios, quaisquer que sejam. Em filosofia ainda é pior, porque os critérios são estritamente subjetivos. Você pode avaliar um aluno com participação em aula. Ou com pensamento filosófico. Eu avalio com pensamento filosófico. Como é que você avalia pensamento filosófico? Não tem como tirar nota vermelha em pensamento filosófico. Porque é preconceito, é segregação, é violência. Você dizer que alguém não tem pensamento filosófico. É assim, é racismo, é machismo, é xenofobia, é homofobia. Pensamento filosófico é pleno, é incriticável. Não tem como dar nota zero ou nota abaixo de dez em pensamento filosófico. É impossível. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo completamente ditatorial. Completamente dogmático. É impossível você ter um pensamento filosófico inferior. Você pode ter acordos sociais que diminuem o seu poder. Acordos de pensamento. Ah, é melhor eu construir um prédio em tal situação. Porque nesse lugar tem mais habitantes. Então esse prédio vai juntar mais pessoas. Então é um debate prático. Filosofia é estritamente subjetiva, estritamente abstrata. Estritamente abstrata. Se você me responde um negócio, como é que eu vou qualificar como errado ou ruim? Aí que tá. É de autoridade. Mas a minha autoridade como avaliador de filosofia é praticamente antiético da nota baixa. Sim. Eu estabeleci um critério particular para não dar nota dez para todo mundo. É me entregar o trabalho. Se você não me entrega o trabalho, ou me entrega um trabalho que eu vejo que tem um pouco esforço ou menos esforço, eu qualifico o esforço do aluno. E não o conteúdo. O conteúdo pode ser bom ou pode ser horrível, mas o esforço pode ser muito mais interessante do que o conteúdo. Tipo, uma capa bonita, uma pesquisa longa, bastante página no trabalho. Algum tipo de tentativa, mesmo que pífia de comentar o conteúdo, para mim já é um baita esforço. Já ganha dez por causa disso. Se eu percebo que o aluno trabalha em grupo, quando eu trabalho em grupo, vagabundiu, copiou e colou o negócio, fez porcamente, aí ele não tem tanto mérito no sentido de esforço. E por isso que eu dou nota, pelo esforço. Não pelo conteúdo filosófico, porque o conteúdo filosófico não dá para avaliar. É estritamente inavaliável filosofia como conteúdo de filosofia. História da filosofia é uma coisa, filosofia é outra. História da filosofia é você perguntar em que ano nasceu Sócrates? Do que morreu Sócrates? Qual era o pensamento de Platão? Descreva. Eu não fiz isso. Eu fiz interprete o texto de acordo com a sua opinião. Não tem errado. E não é a sua opinião estar mal elaborada porque sou português. Você não é português. Você pode errar e escrever errado. Você pode fazer o que quiser. É filosofia. Não tem hierarquia, metodologia de análise de português. Eu avalido o meu critério. O meu critério é 10. Não tem como não ser. É inviável, filosoficamente falando, dar uma nota menos que 10 para pensamento filosófico, para opinião ou elaboração. Eu posso ter um cara que fala, vamos tentar analisar de maneira mais profunda. Tenta elaborar mais aqui. Critica mais esse ângulo. Olha como legal essa ideia aqui. Olha como vai fundo essa ideia. Vamos debater. Expandir o horizonte da criança, do adolescente. Expandir a possibilidade de imaginação, de consideração da realidade. É isso que eu faço. Claro que enviesa porque todo mundo tem valores. Eu posso, por exemplo, defender valores humanos. Defender o antipreconceito. É o que eu faço em aula. Eu não consigo. É tendencioso. É inviável não ser tendencioso. E é tendencioso mesmo. É bem tendencioso a minha aula. Não dá para ser neutro. Simplesmente eu não consigo. Mas eu não vou avaliar filosoficamente você como se você fosse inferior a mim. Ou como se você fosse superior ou inferior a seu amigo do lado. É que é o X da questão. Você é pleno, digno, existente filosoficamente. Ponto final. Então avalia o trabalho. Aí o que é a nota coletiva? A nota do conselho coletivo? Você fala, esse aluno não pode tirar 10. Eu falo, como não? É minha matéria. É meu território. Filosofia não é matemática. Não é regra. Filosofia não é história. Não é respostas corretas. Aí eu vou ter que argumentar isso para a pessoa. Não dá para convencer alguém que tem uma autoridade superior. Ou no mínimo equivalente. Vai entrar num debate infinito do que nota. Do que subjetividade. Do que abstração. Do que filosofia. E não vai dar para ter resposta em 5. Em 10 mil anos que você conversa com a pessoa. Mesmo que você vivesse 10 mil anos. Você não vai chegar numa resposta. Não chega. A filosofia não chega em respostas definitivas. Se você continuar debatendo. O negócio vai infinitamente. Vai ser uma escolha. Uma escolha arbitrária. Uma escolha estritamente autoridade. E é poder. E você quer enfiar o poder do outro. Dentro da minha liberdade de cátedra. Da minha liberdade de nota. Do meu reino. Do meu planeta. Onde eu sou, entre aspas, divindade. É horrível. E é desrespeitoso com o meu aluno. Com a minha relação com ele. Com a relação dele. Com a minha matéria. Por isso que eu não quero fechar nota. Usando a nota de outro. Porque se o outro vai dar nota no meu aluno. Por que eu der nota? Se o cara vai falar. Não, esse aluno aqui está com 7 de filosofia. E eu? Eu não tenho mais voz? O que eu estou fazendo? Dando aula. Eu que dei aula. Eu que preparei aula. Eu que avaliei ele. Eu que conversei com ele. Mesmo ele faltando. Sendo diversidade dele. Eu que perguntei para ele as coisas. Eu que interagi com aquela individualidade. Eu que disse que ele pode ganhar um 10. Quem sou eu agora? Eu fui eliminado do processo. Eu não posso dar uma nota. Que eu sou responsável pela matéria. Sim. Não tem como. Aí qual o meio termo? Qual o acordo que você pode fazer? Para que não atropelem a sua liberdade de dar nota. O que já é surreal. Porque você é livre para dar nota. Não é essa de. O conselho interfere. Tem uma coisa chamada do quinto conceito. Primeiro semestre. Primeiro bimestre. Segundo semestre. Primeiro bimestre. Segundo bimestre. Terceiro bimestre. Quarto bimestre. Ok. Quinto conceito não é bimestre. Quinto conceito é nota final. Quinto conceito é nota do professor como um parâmetro de percurso. Serve muitas vezes para salvar o aluno. O aluno que tirou 4, 4, 3, 5. Salva ela com 5 no quinto conceito para passar de ano. Em filosofia. Se o aluno tirou 10, 10, 10, 10. Ele pode ficar com menos que 10? Ah, e tal ponto. Não. Então o quinto conceito serve apenas como um modo de empurrar o aluno. Se ele for muito ruim em alguma coisa específica. Que é autoritária e tem um lastro de valoração qualitativa. Que o professor define que ele não sabe matemática. Ele não sabe história. Que ele não corresponde às avaliações. Aos trabalhos. Ele é um ser humano menor. Sim, menor. E inferior a outros que tem nota maiores. Isso existe. Não dá para negar. Ele não é inteligente. De acordo com o professor. Ele é destruído academicamente. Não apenas academicamente. Humanamente destruído. Porque nota é isso. Destrói você humanamente falando. E eu sei disso porque eu já tirei nota baixa. Várias. E eu me esforçava e tirava nota baixa. Tem um trabalho de faculdade que eu até apresentei na sala. Que eu estou fazendo esse teste aí. De ciência social. De teste social. Enfim. Esse teste que eu estou fazendo lá. Eu li um trabalho de 9 páginas. Forsei eles a ouvirem. Forsei eles a ouvirem. Foi um pouco grosseiro. Mas forsei eles a ouvirem. E mostrei um trabalho de 9 páginas. Mas eu tirei um 3. Eu me esforcei naquele trabalho. O diabo em vida. Eu sei o quanto eu me esforcei. Eu li a bibliografia inteira do curso. Eu fiz algumas liberdades filosóficas. Porque eu achei que filosofia pudesse. Ter filosofia é fora da caixa. Completo e equívoco da minha parte. Pensei fora da caixa. Me ferrei. Mas eu fiz tudo uma teoria. Eu elaborei. Embasei a teoria. Peguei comentador. Comentei juntos os comentários. Entreguei comentários. Fiz bibliografia. Apontei certinho no rodapé as citações. Fiz tudo redondinho. 9 páginas. Bonito. Entregue. Para ganhar um 3. Sabe por que eu ganhei um 3? Porque era a nota mínima. Se eu ganhasse menos que 3. Eu reprovava o semestre inteiro. Ela me deu um 3 para fazer uma recuperação. E quanto eu tirei na recuperação? Um 5. Também é a nota mínima. Porque menos que 5. Você reprova o semestre. Ou seja. Para ela. Eu era lixo. Para aquela professora. Eu era nada. Tudo que eu escrevi. Nas total de... 18, 19 páginas. Os meus dois trabalhos somados. Não valia a merda que eu cago. Entendeu? Eu fui empurrado na matéria por dó. Que era 3 a nota mínima. Se não, eu reprovava. Era 5 a nota mínima. Se não, eu reprovava. O meu trabalho é lixo. Eu sei o quanto eu varei a noite. O quanto eu pesquisei aquele trabalho. Só para escrever. Parágrafo por palavra. Parágrafo. Eu morava duas semanas inteiras escrevendo. De vez em quando. Uma página. Meia página. Oito horas no dia. Escrevendo meia página. Às vezes. Era insano. Era insano. Era o... Quando era de esforço. Não era só esse. Eram vários trabalhos do semestre. Trabalho aqui. Trabalho ali. Aí eu juntava dois ou três trabalhos. Quatro trabalhos em média. Três ou quatro trabalhos. E você com duas semanas. Porque eles davam um prazo ali. Um mês antes. Eles davam o tema para você. Aí você tinha que se virar nesse um mês. Para preparar a bibliografia. As citações. O foco da sua argumentação. Provavelmente dito para entregar o trabalho. Então tinha todo um processo. Eu entregava antes ainda. Por quê? Porque se eu entrego antes. A nota sai. Talvez um dia adequado ali. Eu tendo feedback mais rápido. Eu consigo fazer a rec mais rápida. A recuperação mais rápida. Foi a única matéria. No curso inteiro de filosofia. Que eu reprovei de primeira. Eu nunca reprovei um curso de filosofia. Eu sou uma rec na filosofia inteira. Tem um monte de cinco. Um monte de seis. Mas uma rec só. Essa foi a minha rec. E eu li as nove páginas para os alunos. Eles... Eu perguntei. E para vocês. Deu para entender o quanto eu me esforcei nessa porra aqui? Tirei três aqui. Eu comparei com o trabalho deles. Vocês não se esforçaram no trabalho de vocês. Mas vocês vão ganhar nota boa. Porque eu não quero ser esse tipo de pessoa que me avaliou. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Vocês existem plenamente em filosofia. A minha filosofia aqui, ela foi rasgada, guspida e jogada no incinerador. A minha identidade nesse trabalho que eu tirei três foi aniquilada, humilhante. Eu fiquei humilhado naquele trabalho. Realmente era um atisado. E eu escolhi a professora no curso de filosofia porque eu tinha medo de me machucar. Eu escolhi a dedo quem era o meu professor. Porque dá para você escolher no curso, né? Você tem matérias que você pode, tem matérias que não dá. Então você vai lá, escolhe qual professor vai dar tal matéria. Se vai dar antiga, se vai dar moderna, se vai dar contemporânea. Quais matérias que você vai fazer de complemento. Se são matérias eletivas, se não me engano. Ou algo assim. O nome também é eletivo, mas é outro esquema. Você elege a matéria apêndice, né? Que não é obrigatória, não é degrado de obrigatória. É matéria extra para cumprir a meta de créditos para o curso. Para finalizar o curso. Eu escolhi a dedo do professor. Porque eu sabia quem não ia me matar. Para quem eu não ia me ferrar muito. E eu tirei notas médias. Nada grandioso. Mesmo com o professor que escolher a dedo. Eu terminei aquele curso porque eu fiz isso. É uma estratégia de sobrevivência. Porque eu sou extremamente tático. Extremamente estrategista. Sempre fui assim. Entendeu? Sempre fui. Eu observo qual o caminho menos doloroso. Qual o caminho mais... E aí, lógico, a minha responsabilidade é estudar. Minha responsabilidade é fazer o trabalho. E eu fazia um bom trabalho. O melhor que eu podia. Na minha liberdade, no meu senso de análise. No meu senso de capacidade filosófica. Logicamente que eu não sou grande coisa, como um comentador. Como um acadêmico. Eu não sou grande coisa. Eu me esforçava horrores. Eu fiz IC, que é a Iniciação Científica. Eu fiz trocentos seminários. Me matei naquele curso, em seminário. Eu fiz grupo de estudo. Fiz trabalho. Fiz pesquisa. A pesquisa, eu vou falar a verdade. Eu mandei o B nas coxas. A pesquisa, eu joguei nas coxas. Porque eu não tinha paixão por aquilo. Porque eu não vinha bem. Eu não quero ser pesquisador. Eu não gostava do método. De pesquisa. A metodologia de processo de fazer as coisas. Eu nunca fui comentador. Eu sempre fui... Egóico. Arrogante, pode-se dizer assim. Eu sempre fui alguém que não está... Não consegue se submeter a uma interpretação. Eu tenho que ler. Eu tenho que ter a minha leitura. Eu tenho que ter a minha liberdade. A minha individualidade, entre aspas. Eu não consigo. É a mesma coisa nesse esquema de conselho. Eu preciso da minha nota. Como assim você vai mexer na minha nota? Aí eu dei uma sugestão. Já que tem uma coisa chamada média ponderada. Média ponderada é quando você tem várias avaliações. Ah, prova, trabalho, participação em sala. Tem uma média ponderada fixa do conselho de turma. O conselho de classe. Essa média ponderada é definida... Cada aluno definiu uma nota específica dentro desse tipo de uma prova. Assim, o aluno fez a prova. Aluno A, B, C. O A tirou 9. O B tirou 8. O C tirou 7. Aí, na média do caso do conselho de classe, o conselho de classe também teria uma barrinha. Aí define qual o peso dessa barrinha. O peso dela é alto, o peso é baixo. Quanto de peso tem o conselho... O conselho tem para ter influência na minha nota? Aí eu achei justo. E eu que sugeri isso. Por que eu acho justo isso? Porque, tipo assim, você é obrigado a colocar uma avaliação de um exame específico, que é uma prova que a escola deu para o aluno. Então, tem que estar dentro da sua média ponderada. Você escolhe um peso ali, X ou Y. Você pode definir o peso ou não pode definir. Se não definir, eu escolho. Se eu escolho, eu posso fazer o que eu quiser com aquele peso. E é o que eu fiz com um dos pesos lá. Eu coloquei ele como 1. Peso 1 é 1 em 10. E os outros eram 9. Eu consegui fazer o aluno ficar com 10 mesmo ter tirado umas notas horríveis na prova. O aluno tirou 4 e podia ficar com 10 comigo. 4 na prova lá porque eu consegui mexer as ponderadas. Eu dava um jeitinho e arredondava para cima. Eu dei um jeitinho. Eu falei na cara da coordenadora. Eu vou mexer nas minhas notas ponderadas para dissolver essa nota aqui. Ela deixou. Lógico que eu vou bater de frente com ela. Se acontecer, eu vou bater de frente com ela em uma reunião de coordenação, provavelmente. Porque coordenador pode mexer na nota do professor. É guspir na cara do professor. É guspir na cara do professor. Mas você tem autoridade de fazer isso. É hierarquia. É lei. É legislação. É nojento. É contraditório. Se é legislação, quer dizer que eu não tenho... Eu sou inútil. Eu sou um professor capacho. Capacho de uma lei idiota. Tantas outras que eu sou capacho, mas essa é mais uma delas. Até aí tudo bem. Mas eu queria fazer um bem bolado. Qual o bem bolado? Vamos fazer um acordo coletivo de conselho onde aluno B em conselho tirou tal nota. Isso aqui tirou 5. Aluno A, aluno B, aluno C. Cada um vai dando a nota e vai dando lá no média ponderada. Qual o peso da ponderada do conselho? É 1, é 2. Vamos estabelecer como 10% ou como 20%. Aí vale 2 o peso. 20% da nota total. Aí o aluno tirou 4 de ponderada na avaliação dos coordenadores do conselho como um todo a nota final dele vai ser menos que 10. Eu posso dar 10 em todas as atividades. Mas ele tirou uma nota horrível na ponderada porque ele foi mal em outros professores. Eu dei 10 para ele em tudo. Outro professor deu 3. Outro professor deu 2. Outro professor deu 4. Ele foi horrível nas outras matérias. Horrível. A ponderada dele refletiria isso. E o peso seria aquele peso ali. Ele não ficaria com 10 na minha. Ficaria para 7, para 8. Eu penso que isso é justo. Faz sentido. Já que é um acordo coletivo. Todo mundo segue. Não tem neutralidade. Não tem hierarquia. Não tem essa de Ah, eu gosto desse aluno. Então eu não vou dar a nota dele. Não vou diminuir a nota dele. Não vou aumentar a nota dele. Eu não conselho. Tem isso, cara. Ah, né? Esse aluno é bom. Aí o professor que tem mais hierarquia na casa que tem mais voz que é mais velho na carreira não quer diminuir a nota do aluno nem que lasque. Mas eu que dei uma nota ruim para ele, digamos. Tem um professor que deu nota ruim. Não é o meu caso. Mas ele deu uma nota horrível para o cara. Não, você não pode dar nota ruim para ele, não, cara. Você não é um bom aluno. Como assim você vai dar um 3 para o aluno? Não pode dar um 3 para o aluno. Você tem que dar uma nota maior. Ou 2, no caso, né? No caso era 2, se eu não me engano. Você não vai dar 2 para ele. Você tem que dar uma nota maior. E eu estou dando um 8 para ele. Você vai ter que mexer na sua nota. Não é assim que funciona. Não é coletivo. Isso é imposição. É como se o professor que estivesse obrigando você a mudar a nota estivesse dando a nota por você. Quebra completamente as tuas pernas. O oposto também é verdade. Ah, não. Eu dei 2 para esse aluno. Você não pode dar 10 para o aluno, não. O conselho decide que o aluno vai ficar com 7 na sua matéria. Ou 8. Ou seja, 7 ou 8. O quê? Por isso que eu propus nota coletiva na ponderada com uma média de acordo coletivo. É muito mais decente do que você me destruir, me desautorizar, me humilhar, me diminuir e dar a nota no meu aluno, na minha matéria que a sua nota ignorando todo o trabalho que eu tive com ele o mestre inteiro. É isso que eu estou dizendo do poder do professor. É isso que eu estou dizendo do poder da avaliação. Isso me deixou puto. Puto. Ao extremo. E não aceitaram a minha ideia. Não acataram. Porque era assim. Tem que ser no caos. Tem que ser no poder do soft power. Soft power é o poder coletivo. E os professores acatando. Ah, não é que não para. Ah, você vai ficar com 5? Tá, então é 5. Ah, você vai ficar com menos? Ah, então é, vou dar um 6 para ele. Acatando. Em senso comum, em unisono, as notas do coletivo sem questionar. O aluno não importava. O que importava era o coletivo. Isso é nojento. O aluno é um ser humano. Como assim você dá uma nota para ele sem considerá-lo? Se você dá um 7 para ele, como é que você diminui? Se você dá um 4, como é que isso aumenta? Calma. Já que você tem esse poder, como é que você está fazendo isso assim? Do nada? Nossa, velho. Acabou o tempo. Vou continuar a outra metade da aula para continuar essa questão. Caraca! Continuando aqui essa história. Não sei que aula que eu estou aqui. 9, acho. Vamos ver a 8 aqui, depois eu faço a 7. Eu vou manter como a 8 mesmo. Não vou manter como a 9. Vai ser um apêndice da aula anterior. Um apêndice... Estou errado aqui. Essa aula não vai valer presença, eu acho. Ou dou presença coletiva para todo mundo. Eu vou pensar sobre isso. Não, não posso dar presença coletiva porque é uma aula válida. Ah! Então... Primeiro eu vou ter que dar foto. Odeio isso. Quase você não tem ideia do quanto odeio esse negócio. Obrigado. Tá bom. Então, voltando aqui para a segunda metade da aula e continuando a história. Então, não tem coerência nenhuma eu dar uma nota para o aluno se a minha nota não vale nada. E o conselho que define a minha nota, eu não posso dar nota para o aluno. Eu falei, porque eu posso sair daquela sala e você define, então. Estou de enfeite aqui. Estou de enfeite, porque minha autoridade é zero. A autoridade coletiva está atropelando. Então, vamos estabelecer uma norma coletiva ou não? E não quiseram, porque o soft power, que é o poder da... Ah, não. Esse aluno, no consenso, é ruim. E desumanizaram os alunos ao extremo. E agora eu vou falar da parte mais brutal desse negócio. Ah, esse aluno é ruim. Pá! Tirando a cabeça. Esse aluno aqui, pá! Tirando a cabeça. Pá! Nota assim, sem piscar. É brutal. Eu lembro quando eu ganhei um 3 na faculdade. Aquilo me destruiu. Se um aluno, por mais que ele seja inépto, vai ganhar um 3 sem chance de redimir. Sem conversa. E já está no limbo. Não, o aluno já perdeu o aluno. Já perdeu o aluno. É não, vai ter que correr atrás. Agora já perdeu o aluno. Você está punindo o cara. Você está cortando o braço dele para falar, agora você vai perder o outro braço, tá ligado? Se você não cumprir aqui, você vai perder punitivismo na veia. E é punitivismo no pior tipo, porque é o punitivismo insensato de poder arbitrário, de poder ditatorial. É semelhante a qualquer tipo de ditadura. Qualquer tipo de poder... Como é o nome? De um governante autocrata? Poder centrado em si mesmo? Pode ser ditador. Pode ser fascista. Pode ser comunismo. Regime de partido único. Pode ser o que você quiser dizer. É a mesma coisa. Só que em micro, nem macro. É ali um conselho de oligarquia. A oligarquia são os professores, os donos do saber. Uma oligarquia sacrificando o gado. Como se fosse coisa. Como se fosse bicho mesmo. Assim, esse é o ano 4. Esse é o ano 3. Ah, eu estava em um outro conselho no ano passado e tinha um coordenador muito humano. E o coordenador, ele olhava para o lado dos alunos. Não, vamos pensar como é que esse aluno está. Família, contexto, pandemia. Era um coordenador que eu amava. Porque era humano. Era ruimzinho em algumas coisas, mas era bom em outras. A parte burocrática era bem fraquinha. Mas na parte de trato com o indivíduo, era um amor de pessoa. Eu gostava das ATPCs, dos conselhos com esse coordenador, porque era uma pessoa linda. Entendeu? Era uma pessoa linda. Agora eu vejo aqui a coordenação e os professores com revólveres na mão, gatilhado, puxando a trava de segurança, mirando na cabeça do aluno e dando nota sem piscar. Entendeu? Coletiva. Não chegou nas minhas turmas, por sorte. Estava nas turmas quando dava aula. Eu questionei isso antes de chegar nas minhas turmas. E aí a reunião de pré-conselho acabou e não deu. Eu até sem querer sabotei a reunião, porque entrou numa treta lá. Fui humilhada por uma professora veterana de estável, né? Uma professora concursada. Que eu não tinha tempo de serviço, que eu não conhecia a legislação, que eu não sei o que lá. Grosseira, impondo hierarquia, mandando eu calar a boca praticamente. E se rebelando de maneira infantil, bem infantil mesmo. Me humilhando, assim. Eu falei, não vou discutir. Não vou discutir. Mas na hora que for mexer na minha nota, a gente vai tretar. Vai. Vai tretar. E mexer na nota do colega, meu. É o meu colega oposto de mim, porque é surreal. É, nada contra ele, mas ele é o cara que deu... De 40 alunos, ele deu 3 notas azuis. Ele rebentou com a sala. Que é brutal, certo sentido também? Porque é impiedoso. Eu, ao contrário, eu... Não era a mesma turma, né? Outra turma que eu dou aula na minha não chegou, por sorte. Mas o meu é 7 pra cima. Não tem nota pra baixo. E eu não quero dar. Dar menos que 10. E não tem um critério válido que eu reconheça. Se não for esse critério coletivo, eu não reconheço. Porque você vai estar dando nota pro meu aluno. Só que o meu aluno é aluno todo mundo aqui. Se a nota não for compartilhada numa média ponderada, dentro da média ponderada, com um critério, um peso, e um acordo coletivo, pra que a nota de todo mundo reflita, é isso? Ah, não, ele tirou 6 na minha matéria, mas tirou aqui na nota do conselho, no conselho geral, 4. A nota vai cair com ele. Ele vai tirar menos que 6 na sua matéria. Se ele tirou 10 na minha, ele também vai cair na minha. Entendeu? Vai tirar menos que 10. Mas vai cair na sua e na minha de maneira igual. Igual, não arbitrária. Não é como se só na minha ele não pudesse ter 10. Mas na sua, que ele tirou 7, não mexe. Mexe na sua também. Se é pra dar uma nota padronizada, vai mexer na nota de todo mundo. Todo mundo consensualmente. Aí, é ditador, é oligarquia? Sim. Mas pelo menos, injusto, mas ainda assim é mais coerente do que eu. Ter que mudar a minha nota, ou o cara que deu 4 ou 3 e rebentou com a classe inteira, e de fato tava conversando com ele. Não tem problema se rebentar com a classe inteira. É o professor. Mas ele foi e levou um monte de argüe, um monte de justificativas e argumentações, pra ele não poder reprovar tanto aluno quanto tinha aprovado. Vai ter que fazer uma recuperação pros alunos, dar uma nota positiva, porque não pode reprovar tanto aluno assim, de primeiro trimestre. Porque ele arrebentou com os alunos. Então, eram dois opostos. Era surreal essa situação. E dois professores categorial com a mesma idade, matérias diversas. Eu dou humanos e eu dou 10 atas, mas duas perspectivas contrastantes e uma situação que deixa nós dois equivalentes em injustiça. Tanto ele quanto eu. Eu, no caso de nota positiva, ele, no caso de nota negativa. E no meu caso é menor, porque tá positivo, tá, vai, vai. Porra, deixa lá. A filosofia é várzea. Foda-se. No caso dele, não pode. Ele foi mais agredido que eu ainda. A nota dele é impedida de ser dada, porque os critérios dele são rigorosos demais. E não tem liberdade de cátedra da anêmima. Liberdade de cátedra, zero. Zero. E aí que tá o ponto. O professor, ele pode ser esse tipo de cara que vai dar um, 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 zero a todo mundo? Reprova a classe inteira? Pode. Eu já vi escola que o professor vai reprovar a classe inteira. Sim. Canetada. Canetada. Classe é uma droga, ninguém fez nada. Um pra todo mundo. Já era. E o professor bate o pé. Quanto mais veterano for, quanto mais carreira tiver, quanto concursado, né, concursado tem status maior, ele pode fazer isso. O cara é ó, o cara não pode estar entrando agora, você não pode fazer isso. Se o professor tiver peito na escola, ele bate de frente com a coordenação, bate de frente com a direção e ninguém rela na nota dele. Ninguém rela. Ou se você quiser, você que mexa. Vai lá a coordenação e mexa. Mas a minha nota é essa. Você vai estar atropelando a minha decisão. Tem o quinto conceito. O quinto conceito é coletivo. O quinto conceito, o aluno que tirou um, 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 pode passar com cinco. Porque fez um trabalho de recuperação e passou com cinco. Mas ele vai tirar um, um, um e um no primeiro quarto bimestre. Então é pra isso que serve o quinto conceito. Pra dar esse tipo de suavizada e empurrar o aluno. Que é normal, porque eu... Eu vou dizer que a escola é um nojo, assim. Tema escolar, sem medicina, é nojento. Eu não acho nada legal dar um pra alunos nesse sentido, assim. Eu não daria. Mas esse mecanismo de quinto conceito que é exatamente pra isso que serve. Você empurrar o aluno pra ele passar de ano pra ele não ficar retido. Pra não encher classe. Pra dar progressão continuada, né? Que é do Estado. É uma política de lei mesmo. Uma lei estadual. Ou não sei se bem lei, mas uma regra senso comum da pedagogia em geral, da ensino básico em geral. Pelo menos em São Paulo, quando eu dou aula em outro Estado, mas é pra isso que serve o quinto conceito pra você empurrar o aluno embora. Mesmo que ele não saiba fazer conta. Mesmo que ele seja analfabeto. E tem outras coisas. Tem dois pesos das medidas. Se o aluno é autista, se o aluno é especial, se o aluno tem dificuldade de audição, de visão, deficiências motoras, deficiências físicas, as mais diversas, ele não vai ter a nota baixa nem que você queira. Então não pode. Se é proibido a nota baixa pra um aluno que é autista. Eu tenho aluno que não sabe escrever e é autista. Eu não vou dar a nota baixa pra ele. Só proibido. Você tem que passar. E é o justo mesmo. Por que você vai ter o aluno? Ele tem dificuldade de aprendizado. Entendeu? Então tem toda essa complexidade também. E aí que é o ponto. E o aluno que é normal, mas é analfabeto funcional por causa do sistema de escola, ele vai continuar levando bico e porrada porque ele não é autista? Porque ele não é deficiente? Ele não tem cognição pra lidar com a escola? Não tem sentimental pra lidar com a escola? Não tem emocional pra lidar com a escola? Não tem estrutura familiar pra lidar com a escola? Vai continuar levando porrada da escola tirando um, um, um e um e empurrado pro governo? Ele vai ser traumatizado enquanto o aluno autista vai ganhar notas boas assim? Ou talvez até reprovado porque ele tem aluno assim que é indisciplinado, porque isso é uma máquina de moegente. A escola é surrealmente injusta. É surrealmente destruidora. Eu sou professor, eu tô lá, cara. Mas é assim, é uma máquina de destruir criança, destruir adolescente, destruir sonhos. Não dá sonhos pra você. Te programa pra seguir os sonhos que alguém quer que você siga. É uma alienação terrível. Eu não tô dizendo que tem que destruir do zero o sistema, tem que reformular. Tem que manter o que funciona e tirar o que não funciona. E como é que eu vou fazer sozinho? Não dá. Isso é luta pra utopia, luta pra herói. Eu tô aqui só desbravando um lavar de roupa suja numa aula de projeto de vida aqui que é voltada pra avaliações e o poder. Que é o poder na sociedade. E o poder é a hierarquia. Eu sofri a hierarquia a vida inteira. Seja da família, que é normal, porque a família, né? Na sociedade também é normal, mas de professores, de pessoas que têm poder tipo policiais, juízes, patrões, liberdades individuais que são limitadas, como por exemplo, eu não posso assediar sexualmente a ninguém, o que é errado mesmo. eu não posso machucar alguém em uma agressão gratuita no metro dar um soco na cara de alguém. Também é punição. Estou preso e tal. Então tem os acordos coletivos sociais, que são as leis, tá? Beleza, ok? Beleza, sigo as leis. Mas as leis, elas são quer queiram, quer não, um limite de existência, um limite cognitivo, um limite moral, um limite intelectual. E as leis acadêmicas, escolares, fazem exatamente isso. Limitação do indivíduo e programação do indivíduo. E quando eu chego nesse tipo de programação e limitação e eu sou programado e limitado pelos meus pares em quem eu tenho hierarquia hierarquia neutra, hierarquia horizontal, eu não sou inferior ou superior a uma professora de inglês ou de matemática ou de sei lá quem. Mas no debate do conselho eu fico inferior. Eu fui humilhado hoje, humilhado hoje. Eu e o colega também fomos humilhados por um professor que é veterano. E a coordenação também meio que coagiu a gente com o soft power porque a gente tem que seguir a regra da escola. Mas não faz sentido porque a gente tem que seguir a regra mas os outros não tem. Então ou você nivela essa regra para todo mundo seguir e para não ter hierarquia ou eu estou sendo oprimido. Eu estou sendo o meu aluno. O meu aluno está sendo oprimido na nota dele porque está destruindo a minha nota e põe na nota de um outro professor, seja um coordenador, seja um outro professor de outra opinião sobre ele que não é a minha, é uma outra nota e está sendo oprimido e destruído sendo julgado e aumentado ou diminuído? Não sei. Está que aumentado nem reclama, né? Quando você dá nota mais alta todo mundo de boa. Quando você tira nota aí todo mundo fica assim. Eu testei isso na sala que eu faço de cobaia. Desculpa por isso. Desculpa a sala mas eu faço de cobaia. E quando eu falei que ia tirar alguns pontos por comportamento ela olhou e uma menina olhou e falou nossa professor por quê? Eu olhei para ela mas dei nota de graça para você. Dei vários pontos de graça. Agora eu estou tirando e você está bravo porque eu estou tirando um ponto de cadeia de graça. Mas de fato ela não quer perder depois que ganha. Então... É mais fácil você... É mais difícil de você tirar depois que dá nota. Do que você aumentar. Aumentar é... Nota é subjetivo é arbitrário. Tá, tudo bem. O conhecimento da matemática e da matemática é português é cheio de regras. O aluno vai de fato ter dificuldades ímpares e vai fracassar. Vai fracassar porque foi feito para fracassar. Não foi feito para todo mundo passar. Foi feito para ser uma avaliação. Foi feito para peneirar o conhecimento. Você peneirar o conhecimento quer dizer que tem desníveis. É avaliação. É nota. É número. Então o aluno foi feito para... Foi uma prova feita para tirar nota baixa. Para tirar... Perder. Para perder. Perder alguma coisa. E aí tá. Beleza. Perdeu. Vai perder mais ainda porque a gente quer tirar do professor que deu nota alta. Ou vai ganhar alguma coisa do professor que deu nota baixa. É estritamente arbitrário. É estritamente... É... É insano. É irracional. Nota é irracional. Sou completamente contra. Eu tenho que usar porque se não usar eu sou expulso da escola. Eu sou demitido. Que é uma regra coletiva. É uma utopia coletiva. Utopia não. É uma... Deturpação racional social. Uma deturpação de comportamento. Eu simplesmente detesto. Eu já falei várias vezes. Na cara de pau. Eu falo. Mas não posso fazer nada. Assim. Se eu fizer eu sou... Não ganho dinheiro. Eu tenho que ser... Eu tenho que mudar de profissão. Aí eu vou me adequar a outra profissão. Outra profissão tem outras irracionalidades. Eu tenho que cometer suicídio. Literalmente. Ou você se mata porque a sociedade não presta. Dá um tiro na testa. Literalmente porque você está... Está numa... Insanidade pura. Ou você é oprimido. E a sociedade é assim. Você vai ser oprimido. Você vai ser agredido. Vai sofrer preconceito. Vai sofrer segregação. Vai ser desempoderado. Vai privar a sua liberdade. A sua corrente. E as cordas vão ser usadas para fixar você em qualquer lugar da sociedade. Seja na família. No trabalho. Na escola. Qualquer tipo de hierarquia. Porque a sociedade é isso. É um mar de conflitos. É um mar de caos. É um mar de utopia. Utopia não. Quem se diz utopia fazer? É um mar de anacronismos. É um mar de insanidades. Eu acho asfixiante. Toda a minha filosofia que eu faço por anos é lutando contra essa loucura. E tendo que ser um louco vivendo junto à loucura porque é simplesmente insano. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Eu já laborei com alunos várias vezes. Eu gosto de debater filosofia com eles porque a gente chega em umas pirações. Cara, como isso é louco. Porque é louco. É louco, cara. É totalmente louco. Sim. Fronteiras de identidade é insano. Fronteiras de poder intelectual é insano. Hierarquia não faz sentido nenhum. Valor. Status quo. Qualidade. Meu Deus do céu. Que diabos é isso? Zero e um, dois, três. Que diabos é essa anotação? É a anotação abstrata que define a realidade. A realidade vira um número. E o humano é o quê? Humano é coisa. É número de identidade. É número de RG. É nome. É símbolo. Conceito. Não é ser humano, mas coisa. Repulsivo. Esse tipo de relação com seres humanos é repulsivo. É o vigente da sociedade. É isso. Não é só escolha isso, não. Isso é toda, de maneira ampla e completa, a vida como um todo, a relação social como um todo. E eu tô vendo essa experiência em loco e sofrendo horrores. E deixando-me ser afetado. Eu me deixo ser afetado. Eu fiquei ali achando que eu tava no meio de um monte de nazista. Desculpa a palavra forte. Desculpa se eu tô comparando vocês com a eliminação de judeu. Mas como vocês puxavam o gatilho sem piscar, coletivamente, não individualmente falando, coletivamente, assim, ó. Vamos entrar no concessionário, mas esse anono aqui, tira anota. Esse aqui não ganha anota. Esse não é bom, esse é ruim. Não era humano. Era uma coisa. Era uma coisa que tinha um nome. Era uma coisa que tinha um nome. Mas ainda era uma coisa. É dar tiro na cabeça e pensar, infelizmente, faz parte da regra. Tá tirando em você. Não tô sentindo culpa. É simplesmente uma nota. A nota não é minha, é sua. Eu dou ela porque eu tenho poder. Viva com isso. E melhore, tá? No bemestre que vem, você vai ter que corresponder ao meu ideal, à minha utopia, se enquadrar no meu quadrado, fazer o que eu quero que você faça pra você ser respeitado por mim e ganhar uma nota maior. E pra mim, sendo bem sincero, é uma baita de uma maldade. Você tem uma definição de maldade, é a negação do outro a esse extremo. A negação da identidade, a negação da alteridade, a negação da existência do outro. Assim, como que eu quero propor humanidade, bom senso, paz, equilíbrio, justiça, se eu tô fazendo isso com alguém? Quem sou eu? Eu tô chicoteando o outro e eu não quero... Eu quero que... É 20 mil pesos, 20 mil medidas. Assim, é surreal. Tô chicoteando, chicoteando, chicoteando e quero que exista uma paz em sociedade justa, que não exista ricos, que não exista roubo, que não exista... Assim, corrupção. Como se eu estou destruindo a identidade alheia, assim, é... Isso que eu vim falando, não faz sentido ser um ser humano em uma sociedade, porque é surreal. Como eu sou obrigado a me comportar como eu sou obrigado a acreditar, a acreditar na religião, né? Na religião intelectual, religião de comportamento, a seguir as ordens, disciplinas e regras e os acordos comuns, que é a jurisprudência, que é a hierarquia, que é a ordem unida, a ordem unida do exército mesmo, o exército social. E como eu sou conduzido a ser um produto qualitativo, valorado, e tem pesos e medidas, status e não status, qualidades das mais diversas, como existência. Se eu sou tal coisa, eu tenho uma qualidade. Se eu sou outra coisa, eu tenho uma qualidade. Um é pedreiro, outro é mecânico, um é professor, um outro é médico, um outro é neidingo, um outro é prostituta, um outro é estuprador, um outro é criminoso, um outro é, sei lá, agricultor, um outro, por acaso, é marceneiro. E assim vai infinitamente. Um monte de pesos e qualidades. Um ganha 200, outro ganha mil, outro ganha 20 mil, outro ganha 2 bilhões. E é isso. A sociedade é tudo insana, é tudo aturpada, é tudo ins... tão bizarro, eu vejo isso no micro. Quando você vê o micro e o macro, você percebe, o macro é completamente... Uff! Eu nem que falar. E o micro? O micro é a mesma coisa. O micro é o professor puxando gatilho em pessoa que não fez nada, por não ter feito, por ser livre, por estar usando maconha, por não querer ficar na sala, por xingar o professor, por, sei lá, ser rebelde. E você vai punindo, e punindo, e punindo, e moldando, e criando o quê? Criando alguém que não é igual a você, criando um diferente. Criar a diferença é criar um inimigo. Criar um inimigo é criar alguém que vai votar no Bolsonaro. Criar um inimigo é criar alguém que, por acaso, pode ser um nazista de verdade uma vez na vida. Nazista prático, não apenas teórico, né? Não apenas conceitual e social, mas um nazista de eliminação do outro mesmo. Entendeu? Você pode criar alguém assim, ou criar um estuprador, ou criar um cara que bate na mulher, porque não se vê inferior na sociedade. Ou criar alguém que tem baixa autoestima, entra em depressão e cometa suicídio. Ou criar alguém que é aquele que trabalha para você de empregado doméstico para a vida inteira. Você criou o cara porque você destruiu a vida escolar dele, destruiu a vida de nota, de ensino dele, porque ele não correspondeu à utopia do ensino. Ele não pode ter um diploma, se ele não pode ter um diploma, ele não pode se candidatar à faculdade, se ele não pode se candidatar à faculdade porque não terminou o colegial ou terminou muito mal e não passa no vestibular, ele vai ter um emprego subalterno, esse emprego subalterno vai dar um salário X, esse salário X vai dar uma dignidade X, essa dignidade X é ele alugar uma casinha de um cômodo na periferia da cidade, na favela da cidade, trabalhando de empregado para alguém rico. É isso, é causalidade básica. E você é parte do problema, professor. Porque você travou o cara, está criando os próximos escravos, e aí a cognição dele não avança, e ele não tem intelecto, para ter rebeldia, para ir contra o poder hegemônico, que é o poder dos burgueses, burgueses de classe alta, no caso, não os burgueses medianos, mas os burgueses ricaços, aí você fica buscando justificativas e caça às bruxas, para entender o porquê o sistema está tudo zoado, por que as pessoas são ladrões, ou por que a periferia é triste, por que existe pobreza, por que não existe saúde, por que não existe saneamento básico, por que alguém é antivacina, por que ele é João Bolsonaro, por que esse, por que esse, por que esse, a resposta está na tua cara, por que você é parte do problema, e poder ser parte da solução. E o que é parte da solução? Ser gentil, educar o melhor possível, gera violência, então não tem nenhum tipo de violência, qualquer tipo de violência não abolida, sendo um Jesus na vida da pessoa, literalmente um Buda na vida da pessoa, dando a outra face, dando 20 vezes a outra face, levando porrada, entre outras coisas. E aí o ponto, é muito difícil, porque as pessoas sofrem violência e vêm violentas, e exercem violência na classe. E você sofre violência, eu também sofro, eu sou xingado, a aula não me tira do sério, tira as costas, quebra a hierarquia, existe hierarquia na aula, não deixa da aula, não me respeita, e outras coisas, porque o sistema está corrompido, o sistema está, pela raiz, errado. O sistema de grade, de ensino, de aula, está completamente bugado. Tem que ser reconstruído do zero, o sistema de ensino não funciona para formar pessoas, para formar gente, para formar humanidade, não funciona. Está totalmente corrompido, totalmente... Deixa eu cortar aqui para ver quem mandou mensagem. Não, não é importante. Ah, obrigado. É importante já ler. Ok, 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 ok. 14, ok, às 8. Beleza, obrigado, obrigado demais. Ok, isso aqui é um negócio que eu não sei, muito obrigado por essa informação, eu precisava dela. Eu vou utilizá-la para ver aqui se... se deu pepino. Eu vou perguntar para ele sobre isso depois. ué, ela deletou a resposta? Espera aí. Ela deletou a resposta, deletou. Tá bom, eu converso com ele. Ah não, essa aqui que deu a resposta que eu estava pensando, eu mando mensagem para ele. desculpa, galera, essa informação é importante para agora porque vai definir os meus próximos dias e eu estava com um pouco de ansiedade em relação a ela porque é uma informação bem relevante mesmo para mim conseguir me organizar e não me prejudicar, então eu tenho que conversar com a hierarquia das partes. Mas voltando aqui, então, toda sociedade é definida nessa utopia, nesse teatrinho, nesse conto de fadas chamado sociedade, literalmente o conto de fadas, sem querer diminuir, é um conto de fadas. É um conto de fadas. E... E nisso, mano, eu tenho que me enquadrar. Mas até onde eu posso defender os meus? E quem são os meus? Se eu sou um rei, se eu sou um rei feudal, se eu sou um professor, se eu tenho o poder, se eu tenho que exercer esse poder, eu vou tentar exercer nos meus critérios. Eu vou defender os meus, que são os meus alunos. Eu quero defendê-los. assim como eu queria que me defendessem. Como se fossem gentis e amáveis comigo, que não fossem punitivos comigo, como se fossem calorosos comigo, que eu não me agradeissem, que eu não tivesse medo, ansiedade no mundo, que eu tivesse as minhas carências sanadas, porque os meus conflitos, as minhas dores, os meus sofrimentos são causados pelas minhas fraquezas, pela não correspondência, a não possibilidade de efetivar a minha vida adequadamente num contexto social. Eu não quero isso pra ninguém. Eu não quero reproduzir a mesma sofrimento que eu sinto. E é por isso que eu tô dizendo. Eu tô tentando. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito nada. Eu apanho horrores na sala de aula. Eu sou impulsivo. Eu sou enérdico. Eu tenho paciência um pouco curta, às vezes. Eu falo besteira. Eu me sinto ofendido. Eu não sou perfeito, cara. Eu tô buscando. Aí não dá. Eu vacilo pra caramba, mas eu tô tentando o tempo inteiro. É... Mas não dá, mano. Também não... O ponto é, o mesmo exercendo a injustiça, eu sei me corrigir depois. Eu dou uma maneirada. Eu tento me politizar. Quando eu sofro injustiça, ou quando eu tô obrigado a cometer a injustiça com os outros, eu sou o algoz, eu sou o capacho, o capataz, sou aquele que vai executar a injustiça, eu posso não atirar. Eu tenho a escolha de não cumprir a ordem. Se alguém me manda executar uma ordem, não é executar a vida, mas é executar um aniquilamento da existência do outro, uma nota, uma aniquilação do outro. E eu não vou fazer isso, não vou puxar o gatilho. Quem vai puxar o gatilho é você, o sistema é você, você que mexe. Eu não vou mexer. Eu só faria esse gatilho se fosse consenso coletivo e todo mundo puxasse junto o gatilho, porque é uma violência coletiva, é uma oligarquia. Eu não acho justo também, eu não acho justo. Do mesmo modo como eu não acho justo ter um professor de três ou dois para o aluno, eu não posso mexer no território dele. Essa insanidade de separação de identidade, onde eu tenho que aceitar a individualidade e a hierarquia do outro, o império do outro, o feudo do outro, eu sou obrigado a aceitar o dois que o cara dá para o meu aluno. Machuca o meu aluno, o aluno que eu tenho afeto, o aluno que eu dou um dez, eu tenho que ver ele sofrer. De boca fechada. Quieto. Sem poder fazer nada. Impotente. Se eu tivesse que fazer ele sofrer coletivamente, com todo mundo assumindo a responsabilidade, vamos fazer um bagulho bem bolado no conselho. Estalando em específico, aqui vai ficar com cinco em nota específica, com peso um ou peso dois em conselho de classe na ponderada. Que dá para fazer. Não é nada impossível. É totalmente factível. Coletivamente, vamos punir ele como oligarquia, como classe. Quem acordou? Sim, eu vou atirar junto. Todo mundo com a mão na mesma arma. Todo mundo com a mão na mesma arma. E eu não vou estar olhando você executar o cara com o quatro, ou eu, no caso, não executá-lo e deixá-lo... Digamos que eu é um péssimo, que é um fumante de maconha, que agrediu um amigo, que matou a aula, que tem problemas e mais problemas, é indisciplinado, não vê as aulas, e eu estou dando um oito para ele. Mas mesmo assim, eu estou dando um oito para ele, mesmo ele sendo todas essas coisas que chamam em reuniões e até pessoas de lixo, de lixo humano, de bandido, de, sei lá, de delinquente, entre outras coisas. Destroem com o aluno. É um ser humano. E essa pessoa que me ofendeu, que me humilhou, é essa pessoa que faz isso com o aluno o tempo inteiro. Humilha o aluno, fala que é uma bosta de aluno, que é um ser decadente, que é um lixo de pessoa, fala o tempo inteiro nas reuniões. E aí me tratou mal pra caramba. Usou a cartada, carteirada de um monte de coisa. Eu e o outro cara também, que é da mesma faixa que eu. E foi horrível. E essa aula aqui é o poder e a avaliação para pensar sobre essas coisas. Estou gravando isso aqui para pensar sobre essas coisas de maneira sincera. E eu vou continuar, ninguém vai ver isso aqui, mas eu vou continuar trabalhando a mim mesmo, porque eu sou o rei da minha classe. Eu quero que eu tenho hierarquia para pacificar e ensinar as pessoas, ainda mais em filosofia, meu filho. Eu não daria nota vermelha para ninguém a vida inteira, porque eu não quero cortar... Nota vermelha não é cortar a carne, é cortar a alma. Eu não quero esfaquear ninguém pelas costas na alma da pessoa. Eu não quero esfaquear a cognição da pessoa, a identidade cognitiva, a identidade humana da pessoa dando facada nela. Eu não dou uma facada física, eu dou uma facada metafísica. Facada metafísica é extremamente permitida, a violência metafísica é aceita na sociedade, mas eu não gosto. Se eu posso não fazê-lo, eu não faço. Eu exigi de mim mesmo uma meta ali de critério, sete para cima. Porque sete não dói tanto. Sete está no meio. E você sabe porque você tirou sete, você pode até melhorar. Dez, você pode piorar, mas vai cair mais que sete. E por isso que eu não quero dar uma facada nos alunos. Eu estou sendo extremamente sincero aqui. E eu sou... O resumo da minha filosofia de vida na prática, porque eu pratico isso sempre. Eu tenho dificuldades em relacionamentos afetivos, eu não consigo aceitar pessoas que me desejam com facilidade. Eu só acabo impedindo o contato próximo em relação a isso. De fato, eu sou um antissocial, eu tenho meus critérios ali de... Até onde eu me me liberto, me dou para um outro indivíduo me possuir. Entre aspas, ser um parceiro. Aí eu... Minha amizade também é o treto por debate, por hierarquia neutra. E agora, no campo de autoridade, eu estou tentando fazer o máximo possível de uma utopia de justiça, que é a minha justiça, baseado nas minhas vivências, baseado nas minhas experiências, na minha filosofia, no meu pensamento crítico, na minha análise da sociedade e no meu sofrimento na sociedade. E na observação daquilo que eu considero uma pessoa que não causa menos dor e menos sofrimento e é que é o meu ideal de pessoa. Eu nunca conheci, mas eu vejo em metáforas como Jesus e Buda. Eu quero ser uma pessoa assim. Mesmo que eu nunca chegue nem aos pés, nem 10% dessas pessoas, nem 5%. É o meu ideal. Eu vou falhar miseravelmente, mas eu estou em direção a isso. É como eu quero me construir. Eu já vi uma quantidade enorme de budista, de cristão, muito violento, assim, budista mesmo, iluminado, extremamente violento, rancoroso, acadêmico, nem se fala, estudante, estudante de filosofia oriental, professor de academia que uma coisa é a profissão, outra coisa é a prática moral, assim, totalmente desvinculado, punitivo, que me destruiu em nota. Eu vivi isso na prática. Sofri pra caralho na faculdade. Sobrevivi, mas sofri pra caralho. No colegial foi um pouco menos, na verdade. Foi em relação à sociedade, mas não anota. Porque pra mim era mais fácil. O colegial era mais simples, mas dava um jeito. Mas no campo social eram zero à esquerda. Então era antissocial, sofri bullying por um tempo, pratiquei bullying também. Tinha uma cognição distorcida, rebelde, fui violento com a família, fui um bosta com a minha mãe. Sabe disso? Não tem nem como pedir perdão, porque perdão é uma coisa que você... Pedir perdão por quê? Eu já fiz. Eu vou consertar o erro agora. Já era. Foi um cabaço do caralho em momentos que eu tava sofrendo horrores naquela época. vivendo a vida num contexto escolar, vivendo a vida nas hierarquias, nos poderes, nas fragilidades emocionais, nas fragilidades psicológicas, fragilidades intelectuais, também dificuldades as mais diversas e construindo a minha identidade. Na faculdade e por outros motivos. Depois de um limbo enorme de ficar desvinculado ao trabalho e emprego, dar uma sorte do caramba, dependendo do meu irmão, horrores. É a pessoa que me construiu literalmente do zero, financeiramente falando e por apoio familiar mesmo. Eu devo... Eu devo a vida inteira pra ele. Eu devo a minha profissão pra ele. Tudo o meu dinheiro que eu ganho é dele. Só que eu não tô dando pra ele porque eu sou um egoísta de bosta. Mas tudo que eu tenho é dele. Tudo que ele precisar, eu dou pra ele. Tá aprendendo dinheiro? Pega dinheiro. Pega roupa? Pega roupa. Só lhe pedir. Ele pedir, eu dou. Porque eu devo minha vida pro cara. Nunca eu falei isso pra ele. Lá nesse vídeo aqui, tá? Porque eu sou travadão. Em família eu sou travadão. Eu não consigo ser sincero. Falar de frente é difícil. Mas de todo esse aprendizado que eu tive na vida inteira, as pessoas que eu me relacionei com as pessoas que eram boas pessoas e eram violentas, ou as pessoas que não eram violentas, eu fui aprendendo com elas, aprendendo com figuras mais diversas. Eu entrei num contexto agora estritamente punitivista. Aquilo ali é um campo de concentração. Os alunos são... Desculpa a metáfora, mas são sim vítimas num campo de concentração. Uma grade escolar, uma grade de ensino, uma grade de punição, com chicotadas metafísicas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu falo pros alunos, os alunos não entendem, porque eles estão tão acostumados com o sistema e pra eles ser o normal. Levar porrada, dar porrada é normal. Eu falei pro aluno, ó, não é pra fazer violência, a violência causa isso e isso. Mas eu quero fazer, professor. Se fizeram isso comigo, eu vou me vingar. É olho por olho, dente por dente. Não, não tem essa de ficar barato não, professor. Não é legal. Tá errado isso aí, porque tem certo e errado. Tem branco no preto. E eu tenho a liberdade de ter a minha dignidade de vida, dignidade individual, de causar o rebuliço que eu quiser, porque eu posso exigir a minha justiça. Exigir a minha justiça é não apenas não dar outra face, mas enfiar um murro, enfiar uma voadora, dar uma tacada de beijo na cabeça do filho da mãe que me ofendeu. É essa a lógica dos alunos. Eles aprenderam isso em casa, aprenderam isso na escola. E vão ser adultos que vão reproduzir isso, porque eles são punitivistas também. E a sociedade vai mudar em nada. Vai continuar destruindo o meio ambiente, morrendo de medo da natureza, vai continuar destruindo tudo, vai continuar escravizando a natureza, escravizando aquilo que te deixa agoniado fora da zona de conforto, vai continuar destruindo uns aos outros, vai continuar tendo bolhas de afinidade contra bolhas inimigas, conflitos políticos e burocracias mais diversas, democracias caindo e subindo de acordo com o bel prazer da interpretação do que é uma democracia, ditaduras, oligarquias e N coisas ideológicas diversas, matizes, esquerdas, direitas, a sociedade humana é isso. Por isso que um amigo meu me pergunta, me fala, a sociedade tem futuro, tem destino? Eu falo, tem, cara, mas não estou nem aí qual é, porque eu não posso controlar. Vai ser o que tiver que acontecer, sei lá qual é, não vou nem falar que é ruim ou positivo. quem sabe eu não entopi aí, mude, entendeu? Sei lá, se do nada, de um século pro outro, tudo mude, não sei, não sou Deus, sou niscente, mas eu, na minha probabilidade, na minha interpretação, no meu ponto de vista, eu acho que vai dar muita merda, eu sou completamente negativo, sou trágico, sou... Tem um nome, tem um nome pra isso, que é um termo filosófico, não é apenas um trágico, mas um... Fatalista, sou fatalista, sou fatalista, acho que vai explodir, acho que a gente vai entrar na extinção e vai desaparecer, ponto final, e vai virar farinha, como não tem vida em Marte, não vai ter vida na Terra, e o planeta, o planeta, espécies, os animais vão tudo sumir, não vai ter ser humano daqui um milhão de anos, talvez um bilhão, um bilhão é muito, meio... 500 milhões de anos, não vai ter ser humano sobre ser humano, vai ter pedra sobre pedra, a cultura humana vai ser nada, a ideia, lógica, filosofia, poética, música, arte, já era, do mesmo modo como não existia 4 bilhões de anos antes, não vai existir daqui 4 bilhões de anos, e nunca existiu, não vai ter nem registro, porque o planeta vai ser dizimado, o registro vai ser dissolvido, vai virar plasma, vai virar pedra, vai virar farinha, o mesmo que era 24 bilhões de anos atrás, era hidrogênio, o carbono, bola de fogo, o planeta queimando, por algum motivo, tendo uma atmosfera, aqui 4 bilhões de anos vai ser a mesma coisa, o sol vai expandir, vai explodir, ponto final, tudo que veio do pó, vai ao pó, é bíblico, bíblico, simples assim, sou fatalista, e esse ponto específico, como é que eu vou ver minha vida, de maneira com que o meu fatalismo, não empugne em destruir, a minha relação com o mundo, a minha relação de equilíbrio com o mundo, e eu não cause transtornos e sofrimento no mundo, e nisso sou budista, tentando evitar o sofrimento, como professor, com hierarquia e poder, eu não gosto de poder, eu não gosto de controle, eu tento abdicar o máximo que dá, é muito difícil, se por mim, eu não teria salário, eu não teria, as possas materiais que eu tenho, seriam coletivas, não tenho propriedade privada nenhuma, mas é dificílimo, eu sofro horrores por causa disso, e acabo ficando também, confortável, um angústia confortável, hipócrita pra caralho, eu sei, eu sou hipócrita de merda, eu sei disso, de você ter o seu computador, o seu livro, e ver pessoas morando de rua, e não dar dinheiro pra elas, eu sou hipócrita na veia, assim, 100% do sistema, 100% do senso comum, do que a gente vê no mundo, sou um bosta, sou um bosta, podia ajudar muitas pessoas, trabalhar de graça, pra fazer trabalho, não faço, sou um bosta, entendeu, eu sou um hipócrita de merda, entretanto, eu tenho uma coisa que, normalmente, as pessoas não têm, que é a cognição, da minha ação não efetivada, e a minha hipocrisia, a minha merda, eu sou um merda, estou plenamente consciente disso, estou continuando no erro, mas eu estou, ao menos, em alguns pontos, dentro dessa porra, que é a vida, tentando não ser um merda, de vez em quando, onde eu posso não ser um merda, mas eu não tenho salvação, se eu for levar a sério, o que eu falei aqui, eu sou um lixo, eu mereço, não mereço perdão, eu mereço ser executado, mas se eu que estou aqui, todo mundo também tem essa, é isso que é foda, punitivismo de novo, mas, sou um pecador, completo pecador, pecador na veia, não era salvação, podia fazer muito mais do que eu faço, sou um hipócrita de bosta, então, definição dessa aula aqui é essa, sou um hipócrita de bosta, tem mais, um minuto e meio de aula, para a gente falar que, até acaba, está dando o horário da outra, mas a outra eu não vou dar, porque o acordo que eu fiz com o coordenador, falou que eu não precisava da aula de lá, então, vou abrir a aula, vou ficar online, de plantão de dúvidas, sem estar junto, vou avisar os alunos, é claro, não vai ter aula de gravada, mas que eu estou ali, para qualquer dúvida, embora eu não vou mandar também, mas estou ali do meu modo, e, a conclusão é, é só um lixo, e, tudo que eu falei aqui é, é utopia, e por isso que eu sou fatalista, porque eu também sou parte, do problema, sou um ser humano, falho e medíocre, parte do problema, e causa as coisas, transtornos, eu estou destruindo, a minha própria sociedade, eu tenho uma parcela, de responsabilidade imensa, na destruição da sociedade, mas eu não vou virar as costas, para a minha responsabilidade, eu vou sobreviver com isso, e morrer com isso, se está o fim da vida, mesmo que eu continue sendo, sem salvação, e egoísta, e individualista, e medíocre, e esteja aniquilando as pessoas ao redor, por tabela, triangulado, tornando elas pobres, tornando elas inferiores, tornando elas não capacitadas, mesmo assim, eu vou tentar o máximo, para onde eu conseguir, na minha tosqueza, fragilidade, tosquice e imperfeição, eu vou tentar o máximo, para ser o melhor que der, mas eu poderia ser o perfeito, talvez, mas eu nunca vou conseguir chegar na perfeição, porque a perfeição também é a utopia, que eu, nem existe na verdade, mas enfim, aí outros delírios, outras fragilidades, você viu, eu acabei me ferrando junto aqui, nesse debate, eu me destruí, completamente, mas é isso, esse é o ponto que eu estou falando, eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu nunca me perdoo, eu faço o tempo inteiro, eu nunca me perdoo, veja os vídeos, eu não me perdoo, mas eu não vou me matar também, essa galera, a aula acabou, obrigado que me ouviu, espero que alguém tenha ouvido, na sala mesmo, porque é importante, para vocês adolescentes, segundo o Dedo de Charlita, que é a avaliação, e o quão complexo, isso quanto é fios, par do micro no macro, e o quanto isso tudo, está interconectado, e filosofia interessante, por causa disso também, e quem do UBS, ouviu isso aqui, agradeço demais, ou no caso do YouTube, obrigado pela presença, desculpa com a coisa, e falows aí, vou cancelar aqui a gravação, e acabar a aula, falow galera, até mais, até mais aí galera do YouTube UBS, obrigadão viu, e falows aí, e aí,